Um menino de dois anos morreu ontem à noite em Arasatuba depois de passar mal na escola que frequentava no bairro Vila Verde, na zona leste da cidade. Ainda não se sabe o que causou a morte da criança. Um pai desolado pela morte do filho e sem saber o que aconteceu. Ele está sadio, saiu de casa sadio, sadio assim, brincando com a gente, tudo. Eu não sei, eu só quero saber o que aconteceu só. Nós queremos resposta, o que foi, né? Dar uma resposta para a gente ficar ciente, para não ficar esse peso continuamente da vida da gente, né? Porque Deus dá vitória para a gente, eu creio, que Ele vai confortar nosso coração. O Espírito Santo vai nos dar força para vencer essa luta que é difícil para a gente. Samuel de França Souza, de dois anos, morreu ontem depois de passar mal na EMEB Maria Helena de Freitas Carle, no Vista Verde, em Arasatuba. De acordo com a Secretaria da Educação, o menino chegou bem à escola e, quando brincava na caixa de areia, começou a se queixar e mostrou a mãozinha avermelhada para uma das educadoras. Ele ficou então em observação, até que começou a vomitar e foi encaminhado ao pronto-socorro. De acordo com a tia do menino, ele piorou e só então foi levado à Santa Casa, onde morreu por volta das sete horas da noite. Se foi alguma doença, se foi escorpião, a gente quer saber, porque a família não sabe, está inconformado, porque ele saiu bem e ele está morto. Agora ele está morto. Ainda segundo a nota enviada pela Prefeitura, foi feita uma vistoria na caixa de areia para tentar encontrar algum animal peçonhento que pudesse ter picado a criança, mas nada foi encontrado. Que notícia triste, né? O corpo do menino passou por exame necroscópico e o laudo apontando que causou a morte deve sair em até 30 dias. O enterro vai ser às 5 horas da tarde, num cemitério particular da cidade.